Francisco Carlos dos Santos, que ficou conhecido no meio esportivo como Marajó, foi um dos principais cobradores de falta que o estado do Pará já produziu. Nascido em Belém do Pará em 28 de julho de 1959, Marajó iniciou sua carreira nas categorias de base do remo. Aos 17 anos, foi promovido ao time principal do Leão Azul, conquistando três títulos paraenses consecutivos, em 1977, 1978 e 1979. Sua chegada ao time profissional se deu graças a uma expulsão do então titular Rui Azevedo, que formou em grandes times da história do clube do remo. Em 1978, um gol acabou marcando a carreira do zagueiro. De tão bonito, o tento ganhou destaque no Fantástico, da Rede Globo, sendo apelidado como gol impossível. Naquela mesma edição do programa, foi repercutido um gol marcado por Zenon, que à época brilhava com a camisa do Guarani. Logo após ter passado pelo remo, sendo tricampeão local, foi para o Dom Bosco de Cuiabá em 1980, onde conheceu Gerson Lopes, o qual fez três gols, em cima de sua defesa e ficou a se perguntar quem seria esse garoto com tanta qualidade e impulsão. Em seguida foi para o Esporte Recife em 1981, onde conheceu jogadores como País e Alex, que fizeram a história do América Carioca e onde teve como treinador urubatão Calvo Nunes. Depois foi emprestado ao Vasco da Gama, onde participou de um grupo campeão em Montevidéu num torneio de verão de 1982. Na colina, teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes craques do futebol brasileiro, como Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Rondinelli e Mazzaropi. Vale ressaltar que na sua passagem pelo Vasco, foi um grande reserva de luxo. Retornou ao clube do remo ainda em 1982. Em seguida, foi novamente emprestado, desta vez ao Santo André. Viveu na equipe do ABC Paulista um dos principais momentos de sua carreira. Marajó foi peça-chave da equipe que conseguiu o quarto lugar no Paulistão de 83 e que também levou o Ramalhão pela primeira vez à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É considerado até hoje um dos melhores zagueiros que passou pelo ABC Paulista. Passou pelo Esporte Clube São Bernardo, outra equipe do ABC Paulista, para a disputa da Série A2, por pouco não conseguiu o sonhado acesso à divisão principal. Da equipe da Grande São Paulo, o zagueiro foi negociado com a portuguesa. Apesar de não viver um bom momento na Lusa, por lá Marajó jogou ao lado de Luiz Pereira, considerado por ele o melhor companheiro com quem jogou na defesa. Depois foi para o clube náutico Marcílio Dias em 1986, foi vice-campeão catarinense e um dos artilheiros do time, onde teve a felicidade de atuar com o Washington, o qual foi comparado ao Pelé. De lá veio para o Paysandu, o maior rival da equipe do Remo, time onde tudo começou. Quando o Paysandu contratou Marajó em 1987, tinha um bom time que conquistou o campeonato paraense naquele ano. Marajó permaneceu no papão até a temporada de 1989, onde chegou a atuar junto com Hernani Banana, Paulo Goulart, Paulo Vítor, Assis, Aldo, os quatro últimos vindos do Fluminense. Em seguida foi para o Vila Nova de Goiás, com uma passagem em relâmpago onde encerrou a carreira aos 29 anos de idade. Não porque tinha dinheiro suficiente, mas por muitos problemas que aconteceram em sua vida particular. Em 2013, o ex-sagueiro residia na cidade de Abaitetuba, no Pará, morando com sua esposa Márcia Gomes e trabalhando como educador social e treinador de futebol. Como treinador, Marajó treinou o Vênus Atlético Clube por sete temporadas, além de ter trabalhado também no Abaitet Futebol Clube. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!